oi gente tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou gravar um blog para vocês isso mesmo hoje é sexta-feira bem cedo o dia tá bonito vou mostrar eu comecei aqui cedinho vou molhar as minhas plantas tem muita coisa para fazer que hoje hoje dia de faxina isso mesmo a casa tá precisando daquele trato tem muita coisa para lavar eu tirei os tapetes já já fiz o meu café e é isso tem almoço para fazer hoje vou fazer um franguinho com quiabo um mangozinho se você gosta do outro tipo de vídeo assim já curte fica aqui com a gente tá bom ainda não inscrito no canal inscreva-se assim você não perde nenhum vídeo e é isso vem passar essa sexta-feira comigo tudo limpo por aqui meu esposo ele tá muito bem Ele está ali fazendo a limpeza desse quintal, a partir dos fundos da casa. Já limpou toda essa parte aqui. Agora já está lá no final. Vou mostrar para vocês aonde ele já está fazendo a limpeza. Está limpando tudo. Roçando. Está aqui o meu esforço, ali. Aqui. Ele já fez toda a limpeza aqui dos fundos da casa, na área grande. Todo essa limpeza aqui, tem muita bananeira, como eu já falei em outros vídeos. Ele começou bem cedo. O sol agora está bem quente. Então, gente, aqui eu estou com o franguinho cortado. Falta temperar, estava congelado. Tenho quiabo, vou fazer, como eu falei no início do vídeo, vou fazer um franguinho com quiabo. E um angozinho. Vejam, eu já tenho cozido. Só um arroz. A casa está desse jeito, vocês já viram. O chão está sujo. Já botei os tapetes que estavam aqui lá para fora, que eu vou lavar. Esses aqui estão limpos, vou continuar usando. Aqui para fora está desse jeito. Tem coisas ainda do café ali. Eu vou tirar. Já mostrei lá. O esforço trabalhando lá em cima. Tapete, já coloquei o tapete ali. No sol. Vou bater. Aqui falta tirar esse para bater também. Tem roupa para recolher. Outros para botar no varal. E é isso. Estou fazendo outras coisas também. Vou pegar essa planta aqui que eu ganhei da minha vizinha. Está bonitinha. Vou tirar desse vaso. Vou botar no vasinho maior. Vou plantar elas. E é isso. E vou mostrando para vocês como está aqui. Aqui o litro que eu estou enchendo com água filtrada. Lá dentro eu já mostrei. E é isso. Eu vou começar aqui pelo banheiro. Porque eu acho que o maior problema da casa para mim aqui é o banheiro. Eu tenho aqui água sanitária. Eu vou jogar no vaso, no box. Vou deixar como se fosse deixar onde ir molho. Depois eu já venho esfregando e deixo ela alzindo ali. Eu tenho aqui água sanitária. Aqui eu tenho uma misturinha desse uau. Um pouquinho aqui está. Um pouquinho desse uau. Um pouco de álcool. E um pouco de água. Já está terminando. Eu uso bastante. Depois eu dou uma borrifada. Fica cheio. Aqui eu tenho outra misturinha. Álcool, água e lustra móveis. Isso daqui eu vou passar aqui nesse armário. Que é de madeira. Embaixo também. Eu passo aqui. E em outras partes aí da casa. Essa misturinha aqui. Eu vou limpar tudo. Eu esqueci de pegar o sabonho lá fora. Eu vou jogar no vaso também. Junto com água sanitária. E vou esfregar vaso e box. Tá bom? Eu vou jogar no vaso também. O salão de aqui. Eu tenho sabão e pó. Só o sabão e pó. Pra não trazer a caixa pra cá. Eu já botei uma quantidade boa aqui. E eu vou usar. Aqui no box. E no vaso. E no vaso. Então, gente, eu dei uma paradinha aqui Eu já terminei lá dentro Já varri, tirei pó Eu vou inserar hoje, né? Lavei banheiro, o banheiro tá limpo Só falta colocar as coisas no lugar Planta lá dentro Eu dei uma paradinha agora aqui na cozinha Eu tenho que começar a fazer meu almoço Já são 10h10 E eu quero agora dar início ao almoço E eu vou fazer isso agora, pra não atrasar Eu já coloquei aqui Meu feijão já está cozido Eu cozinhei ele ontem Eu já coloquei ele aqui pra ferver Aqui nessa panela Nessa panela aqui, eu vou fazer o meu frango com o quiabo Eu tenho o quiabo Eu tenho aqui o quiabo Tenho uns milhos Pra ver se sobra um tempo Porque eu quero fazer um cural, uma tapa Vamos ver se vai dar tempo E eu tenho aqui Aqui nessa panela Panela não Nesse Ótimo Eu tenho frango Peito de frango Cortadinho É filé de peito de frango Ontem nós fizemos o strelonoff Eu tirei e separei um pouco Ele ia fazer empanado Mas como meu esposo trouxe o quiabo Eu vou fazer um franguinho com o quiabo Ele está sem temperar Eu vou temperar ele agora Pra começar a fazer o meu almoço Eu tenho aqui Esse tempero pronto É um vinagrete Já comprei assim no mercado Tem quentro e cola Sal Aqui eu tenho o alho triturado E aqui colorado Eu vou refogar esse frango Já está cortadinho Em pedaços pequenos Ele já está em pedaços pequenos Eu vou refogar esse frango Enquanto isso eu vou lavar o meu quiabo E cortar Aqui eu vou lavar o meu quiabo Vou lavar ele agora Porque Depois ele não fica todo babado Ele está inteirinho Eu não tirei ainda nada Eu não tinha colocado Óleo Como vocês viram Aí começou a pegar um pouquinho Na panela Eu coloquei um pouquinho de óleo Vou refogar o frango Aqui eu lavei o quiabo Coloquei um pouquinho de molho Aqui tem água E um pouco de vinagre E um pouco de vinagre Vinagre de alvo Eu deixo de molho Aí aproveitei E já tinha lavado o tomate Mas já que faria antes de picar Já deixei um pouquinho aqui também Já tinha Eu faço sempre assim Eu ponto Eu lavo tudo aqui Depois deixo de molho Num pouco de vinagre de alvo Eu já tinha feito isso com o tomate O tomate estava limpo Só que já estava nessa água aqui com o vinagre Eu já deixei um pouquinho de molho Até eu picar ele Eu vou picar Esse Vou tirar essa cabecinha do quiabo Eu tiro também a pontinha Vou dar uma picada grosseira nele Só uma vez E o tomate também Pra fazer o molho ali pro frango Tô fazendo o meu jeito Que eu faço o franguinho com o quiabo Esse quiabo tá fresquinho Meu vizinho aqui Ele plantou Meu esposo ontem colheu lá com ele Tá bem fresquinho o quiabo O primeiro De todos aqueles que eu já cortei Esse daqui é o primeiro Tá duro Agora eu vou cortar Os maiores Eu vou cortar ao meio Só ao meio Eu vou jogar Esse quiabo aqui Nesse frango refogado O frango tá bem refogado Nessa hora Eu vou colocar um pouquinho de vinagre O molho de tomate Vou colocar um pouquinho de água Até quase chegar a cobrir Não vai chegar a cobrir não Até quase chegar a cobrir Agora eu vou picar o tomate Gente, é o meu jeito de fazer Pode não tá certo Mas fica gostoso O tomate eu tô cortando meio grosseiramente Não tá pequeno Vou colocar uma folhinha de ouro E não mexo mais Tá, vou deixar ele cozinhar Vou levantar um pouquinho o fogo Que eu já tinha baixado o fogo Vou deixar ele cozinhar E enquanto isso Eu vou refogar o meu arroz Aqui eu vou refogar o meu arroz Já coloquei o alho O óleo Não vou colocar sal Porque eu vou colocar o caldinho de carne Aqui o meu frango com quiabo Tá em andamento Tem uma água fervendo aqui no fogo Vou desligar Agora eu vou colocar o caldinho de carne Nesse eu tenho aqui o caldo de carne E aqui eu vou colocar o caldinho de carne Gente, como eu falei Eu vou encerar a casa hoje, né? Aí eu vou usar aqui Um pouco desse pó xadrez vermelho E a cera Eu vou começar por aqui Porque tá quase na hora do almoço Eu já vou servir o almoço daqui a pouco Como a gente almoça nessa varanda Eu quero que ela seque mais rápido Então eu vou começar por aqui E depois eu insero lá dentro Como vocês já viram Tem vídeo meu já inserando essa varanda aqui Eu vou covilhar um pouco desse pó E venho esticando com a cera Tá bom? Então eu vou colocar o caldinho de carne E eu vou colocar o caldinho de carne Sai daí, Flora Sai daí, Flora Sai daí, Flora Sai daí, cara! Olha a situação do gato! Olha onde esse gato foi dormir! Acabei de botar o vermelhão aqui e o gato foi dormindo. Vem cá! Vem aqui! Olha como ficou! Todo vermelho! Olha a patinha dessa criatura! Olha! Sai daí, filho! Olha! Olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a cera não tava pegando, aí o que que eu faço? Eu jogo água, o regador tá até ali. Tá até aqui. Eu jogo uma água, ele fica úmido, aí eu venho trazendo a cera. Aí ele consegue ficar vermelhinho. Porque como eu já falei, aqui é liso e aqui não. Mas aí eu mesmo assim eu tenho encerado aqui. Aí é isso. Agora eu vou mostrar lá dentro. Tá vendo? Tá bem encerado. Aqui tinha duas plantinhas que eu levei lá pra pia da cozinha. Eu botei essas de boi aqui. Aqui eu tô com um borrifador que eu vou espirrar um cheirinho. Eu joguei ali naquele lado. Agora eu vou levar lá pra dentro. O chão tá limpo, muito limpo o chão. Essa água sanitária, eu falei quando eu tava lavando o banheiro, é muito boa. A plantinha que eu falei tá aqui. Lavei a pia. Aqui é bolo que eu fiz ontem, sobrou. Tá aqui. Tá tudo limpo. O almoço tá pronto. Eu só vou agora terminar colocando um cheirinho verde aqui no frango. Eu não mostrei porque eu ainda não coloquei. Vou mostrar. Tá tudo arrumado. Vou acender que aqui tá escuro. Vou acender a luz. Vou acender aqui a luz pra vocês verem como ficou a sala. Tá vendo? Tá bem vermelho. O tapete tá limpinho. Agora eu vou borrifar aqui um pouquinho, que eu gosto. O cheirinho. Tá bem arrumado lá fora também. Eu coloquei essas ameocucas aqui. Aí de vez em quando eu deixo aberto. Pra entrar um... Tá bem bonito aqui. Aqui é de boia. Não molhei porque eu molhei ontem e tá molhado. Tudo arrumado. O quarto, vou mostrar. Olhei tudo. Tudo encerado também. Tá vendo? Tá brilhando. Eu passo, depois que eu passo a cera, eu passo essa flanela assim esfregando pro pé. Ela dá um brilho. Depois... E aqui tudo arrumado. Banheiro lavado limpo. Pia limpa. Tudo limpo. O jogo de banheiro eu não tirei porque tá limpo. Aqui eu já joguei um cheirinho antes. Tudo limpo. E é isso. Agora eu vou terminar aqui o frango jogando um cheirinho verde. Pra gente almoçar. Que eu vou arrumar aquela mesa ali pra gente almoçar. Gente, tá vendo? Tá prontinho. A única coisa que eu vou fazer vai ser jogar um pouco de cheiro verde. O meu tá assim porque tá congelado. Eu congelo. Aí eu vou jogar um pouquinho de cheiro verde. Eu voltei com ele um pouco pro fogo. E vou finalizar aqui com o cheiro verde. Então gente, nós vamos dar uma paradinha agora. Nós vamos almoçar. Estamos eu, Marcela, meu esposo, meu irmão também. Vai vir almoçar aqui em casa. Que ele tá em casa hoje. E a nossa comida. Eu só não mostrei a salada. Porque a salada eu já tinha pronta. Eu só acrescentei um pouco mais de tomate. Eu fiz ontem. Sobrou. Não vou jogar fora. Não vou descartar. Aí acrescentei mais tomate. E botei aqui também no almoço. Gente, isso daqui foi o crawl, né? A papa que eu fiz. Com aqueles milhos que vocês viram eu debulhando com o meu esposo. Eu não gravei todo o passo a passo da receita. Porque já temos vídeos só dessa receita aqui no canal. Tá bom? Eu vou deixar na descrição a receita. Tá tudo certinho. É só ir lá no vídeo. Tá todo o passo a passo. É a mesma coisa. Foi o mesmo jeito que eu fiz. E tem também lá no meu Instagram. Tá bom? Então, gente. O vídeo foi esse. Eu tô terminando o vídeo por aqui. Nós estamos juntos desde cedinho. Só são quase 4 horas da tarde. Eu tô cansada. Já comecei bem arrumadinha lá. O cabelo arrumado. Olha como eu já tô. Desse jeito. Toda suada. Cabelo todo desgrenhado. Tô suja. Tô marca de vermelhão que eu passei ali na casa. Mas é isso. A casa tá, ó, limpinha. Tá tudo ajeitado. Já lave uns tapetes ali. Mas não gravei, não. Fiz algumas outras coisas. Pois é. Teve de tudo nesse vídeo. Teve almoço. Eu mexi nas minhas plantas. E é isso. Se você gostou do vídeo. Tem gostado dos vídeos. Mas ainda não é inscrito. Tem assistido os vídeos aí. Mas só assiste. Não curte. Não é inscrito. Então. Tá gostando dos vídeos? Curte os vídeos. Porque me ajuda na divulgação do canal. Ainda não é inscrito. Tá gostando? Então se inscreva, tá bom? Assim você me ajuda. Tá? No crescimento do canal. E é isso. Obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!